Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Muito bem! Para quem não veio na aula presencial, nós vamos mostrar aqui em vídeo o que nós estudamos. Então, eu peço que você pegue a sua apostila e abra na página 79. É um texto da unidade 7, Unit 7. What can you do well? What can you do well? Esse texto significa o que você sabe fazer bem. Lembrando que esse can é aquele modal que indica capacidade ou habilidade. E ele pode ser traduzido como poder, saber, conseguir, sempre relacionado à capacidade e habilidade. Então, nesse texto What can you do well? Observe que ele já está na forma interrogativa. Esse modal, quando é utilizado na forma interrogativa, ele sempre vem antes do sujeito. No caso ali, o sujeito é o you. E o verbo principal é o verbo fazer, que é o verbo do. Então, What can you do well? O que você sabe fazer bem. Nesse texto aí, temos um repórter que vai entrevistar uma garota, a Catherine, e um garoto, o Roger. Então, observe a leitura em inglês, para que você possa também pronunciar, e logo depois nós veremos a tradução. Então, vai começar sempre pelo repórter. This is sports news at Winter Olympique Games in Germany. I am Rishi Carter, and I am at the entrance of River Stadium with a lot of sports fans. Good morning. What's your name? Catherine. What's your nationality? I'm Canadian. Quite far from here, isn't it? Yeah. Can you play any sports? Yes. I can ski jump. And you? What's your name? Roger. Are you from the same country? No. In fact, I live here, but I'm originally from Australia. Can you also play any sports? Yes. I can play ice hockey. Thank you. Então, é um texto fácil de fazer leitura. Não tem nenhum bicho de sete cabeças aí nesse texto aí, tá? Então, o repórter começa falando. Este é o noticiário de esportes nos Jogos Olímpicos de Inverno na Alemanha. Eu sou o Richard Carter e eu estou na entrada do Stadio River com muitos fãs do esporte. Bom dia. Qual é o seu nome? Catherine. Qual é a sua nacionalidade? Eu sou canadense, bem longe daqui, não é? Sim. Você pratica algum esporte? Sim. Eu pratico salto de esqui. E você? Qual é o seu nome? Roger. Você é do mesmo país? Não. Na verdade, eu moro aqui, mas eu sou original da Austrália. Você também pratica algum esporte? Sim. Eu pratico hockey no gelo. Obrigado. Então, essa é a parte da leitura. Agora, vejamos as atividades da página 80. Ali em cima fala, responda às perguntas de acordo com o texto. Answer the question according to the text. Então, na letra A. Where are the Winter Olympic Games this year? Onde são os Jogos Olímpicos de inverno este ano? De acordo com o texto. Se você observar no texto, você vai encontrar lá o repórter falando lá em cima, que é na Alemanha. Então, a resposta aí tem que ser in Germany. In Germany. Letra A. In Germany. Na letra B. What is the name of the TV program? Qual é o nome do programa de TV? Sport News. É o noticiário de esporte. Sport News. Na letra C. Where are the two sports fans from? De onde são os dois fãs do esporte. Então, a menina. She is from Canada. Ela é do Canadá. E o menino. He is from Australia. Então, ela é do Canadá e ele é da Austrália. Próximo item. Letra D. What sports can they practice? Math, names and pictures. Então, quais são os esportes que eles praticam? Então, vamos combinar os nomes com as imagens dos esportes. Então, no caso do Roger, ele fala que pratica hockey no gelo. Que é o Ice Hockey. Então, é a figura da direita. E a Catherine, ela fala que pratica o Ski Jump. Que é justamente a figura da esquerda. Então, fica nessa sequência aí. Dois e um. Logo abaixo, nós temos aí imagens de expressões, vocabulário, né? O que essas pessoas sabem fazer? Então, vamos praticar a leitura e a tradução. Letra A. Daniel can play soccer. Daniel can play soccer. O Daniel pratica futebol. Letra B. Sarah can swim. Sarah can swim. A Sarah sabe nadar. Letra C. Jane can play the guitar. Jane can play the guitar. A Jane sabe tocar violão. Letra D. Alan can sing. Alan can sing. O Alan sabe cantar. Letra E. Michael can ride a bike. Michael can ride a bike. O Michael sabe andar de bicicleta. E na letra F. Vivian can dance. Vivian can dance. A Vivian sabe dançar. Bom, pessoal. Agora, aqui na página 51, nós vamos ver a questão gramatical que eu falei no início da aula. Que é justamente o modal can. Observe essa imagem aí de cima. Can you swim? Você sabe nadar? No, I can't. Não, eu não sei. What can you do? O que você sabe fazer? I can play soccer. Eu sei jogar futebol. Então, observe que ele está falando sobre habilidade, capacidade. É como eu disse. Esse modal can, ele é muito utilizado para esse sentido. Quando você quer falar de habilidade. Exemplo. Ah, eu sei falar inglês. É uma habilidade. Então, I can speak English. Eu sei nadar. É uma habilidade. I can swim. Eu sei andar de bicicleta. I can ride a bike. Então, tudo que você sabe que é uma habilidade, uma capacidade, você vai usar esse modal can. Ele é forma única para qualquer sujeito. E o verbo que vem acompanhado dele, não há modificação, tá? É simplesmente o verbo sem o to. Não tem acréscimo de nada. Então, olha aí na frase afirmativa. I can swim. You can swim. Então, veja que a única coisa que muda aí são os sujeitos. Eu sei nadar, você sabe nadar. A estrutura can swim permanece a mesma. Na forma interrogativa, como eu já havia falado, você inverte. Você, então, vai colocar o modal antes do sujeito. Can he swim? Can she swim? Can it swim? Mais uma vez, observe. É todo... Todas as frases são a mesma estrutura. O que está mudando aí são apenas os sujeitos. He, she, it. Então, observe. O modal, ele fica antes do sujeito. Porque trata-se de uma pergunta. Ele sabe nadar? Ela sabe nadar? Ele sabe nadar? Se estivesse falando de um cachorro, por exemplo. E na forma negativa, você tem o cannot, que é a forma aberta do can, na forma negativa. E você tem a forma contracta, que é justamente a mais utilizada, né? Tanto na fala, na escrita, em músicas, em filmes, que é a forma can't. Can't. Então, tanto faz você usar cannot, que é muito mais formal, ou usar o can't, que é informal no dia a dia, tá? Então, vamos pronunciar com o informal. We can't swim. You can't swim. They can't swim. Nós não sabemos nadar. Vocês não sabem nadar. E eles não sabem nadar. A mesma estrutura. Somente o sujeito aqui muda. E nessa atividade, agora, abaixo, a gente vai marcar o que está escrito na frase de acordo com a imagem. Read what these people can do and mark the correct pictures. Então, leia o que essas pessoas sabem fazer e marque as imagens corretas. Então, observe. Na letra A, está dizendo I can ride a bike. Bom, se você, pelo menos, sabe o que é bike, obviamente que é a imagem da esquerda. Eu sei andar de bicicleta. Na letra B, they can play soccer. Se você sabe o que é soccer, futebol de campo, você vai, então, entender que a imagem correta é da direita. Ele sabe jogar futebol. Letra C, he can dance. Se você sabe que dance é dança, dançar, então, também é a imagem da direita. Ele sabe dançar. E o último da letra D, Martha can ski jump. O ski jump. É só você lembrar que jump é pulo, é salto. Então, é salto de ski, imagem da esquerda. Então, essas são as atividades que nós fizemos em sala de aula. Peço que, se você não entender alguma coisa, volte o vídeo. O importante é que você aprenda e faz aí essas atividades. Beleza? E até a próxima aula. Bye, bye!